Olá pessoal, aqui no nosso canal já temos um vídeo com dicas bem legais da moda plus size e hoje vamos mostrar como fazer um molde em tamanho grande com o nosso kit corte de ouro para fazer um molde plus size prepare a base com uma borracha e um papel parto nós escolhemos um molde de vestido que é o número 27 do manual plus size do corte de ouro aí então você vai prender o molde com a fita métrica que é exclusiva desse sistema a gente vai prender o alfinete na perfuração certa ou seja, onde marca a medida do quadril não esqueça que a fita métrica exclusiva do corte de ouro é só para o modelo plus size com o alfinete você vai prender a fita no centro da cruz contida na parte central do molde pequeno é muito fácil perceber que a fita vai ficar com um movimento bem versátil isso tudo para começar a fazer os pontos que você vai ligar seu único trabalho será criar pontos com a ajuda das numerações padrões que estão no molde plus size pequeno olha só como é simples os números já estão todos no molde menor e é só você ir seguindo com a fita métrica essa linha que separa o molde na horizontal é a que vai delimitar quando você vai usar a medida do busto e quando você vai usar a medida do quadril gente, é muito importante vocês saberem que da mesma forma que a gente faz o molde você fará todos os outros ou seja, uma calça, uma camisa, uma blusa, uma saia do jeito que se faz o vestido você vai fazer todos os outros e a gente tem 97 moldes do kit plus size, tá ok? a régua do kit corte de ouro é específica para você fazer os moldes deste livro sempre de ouro num molde menor você vai ligar os pontos exatamente como é mostrado no desenho pequeno o kit corte de ouro funciona do mesmo modo que o método tradicional porém, a fita métrica possui tamanhos maiores a fim de criar modelos para este público é... Não esqueça de marcar os símbolos necessários para que na hora de costurar a peça você não se perca. Agora basta cortar o molde plus size e utilizá-lo no tecido de sua escolha. Você gosta de que estampa? Decida-se em mãos a obra. Então, gostou dessa maneira de fazer roupas plus size em tamanhos grandes, tamanhos especiais? Para você que tem essa dificuldade de achar roupas legais e da moda, sempre seguindo as maiores tendências, indo nas lojas comuns e convencionais, que tal usar o corte de ouro? Você pode desenhar em casa e mandar uma costureira costurar para você. Tá ok? Fica aqui a dica. Um beijo e até mais! Gostou? Clique aqui e inscreva-se em nosso canal. Gostou? Clique aqui e inscreva-se em nosso canal.